Olá pessoal, eu hoje estou aqui para vos falar sobre alguns produtinhos que eu tenho, mas destas vezes estes produtos não são produtos favoritos ou produtos que eu gosto muito. Até pelo contrário, são produtos que eu comprei, que investi dinheiro e que não gostei deles de maneira nenhuma, por mais que tivesse insistido e tivesse usado, não gostei. Portanto, se vocês estiverem curiosas de saber quais são os produtos e o porquê de não ter gostado deles, é só continuar a assistir ao vídeo. Vamos começar então pelos produtos de pele e o primeiro que eu tenho para vos mostrar é este baby cream da Skin79, que é o The Oriental Gold Baby Cream Plus, que é um baby cream que ele realmente é muito bonitinho, aliás, vocês já devem ter ouvido falar muito dele aqui pelo Youtube, porque eu vejo uma altura que ele foi uma faminha dele que veio e como foi uma fama, eu tive que ter, tinha que experimentar e ver o que as pessoas diziam, se concordavam ou não e a verdade é que não concordo, porque eu não gosto deste baby cream e porquê? Ele tem uma cobertura boa e se realmente as pessoas têm razão, ok, pronto, mas este baby cream fica completamente cinzento, ele fica uma tonalidade de pele tão feia e é que depois chega a gente que dizia, ah, ele adapta-se a passar um bocado a tono de pele, mas isso comigo não aconteceu, ele realmente fica um bocadinho menos cinzento, mas continua a ficar com um tono de pele muito esquisito e que eu acho que pura e simplesmente não funciona. O próximo produto é uma base da MAC, que é esta aqui, a Studioscope. Eu não posso dizer que esteja um mau produto, porque não é, comparativamente com o produto anterior, que eu acho que é mesmo mau e aí não aconselho mesmo ninguém a comprar. Este aqui eu aconselho, se for uma pessoa com pele seca, pode comprar esta base à vontade que provavelmente vai adorá-la. Agora se tiver pele oleosa, nem vale a pena investir dinheiro porque isto pura e simplesmente não resulta. Tenho ainda aqui mais um baby cream que nós testávamos e abusámos, que é este baby cream que é da L'Oreal, que supostamente, segundo o que eles dizem, isto adapta-se ao tom da nossa pele, mas está um bocadinho como outro baby cream. Não resulta, só tem o ver se ficar cinzento e isto fica completamente cor-rosa. Portanto, só se tiverem uma tonalidade assim, apenas para o cor-de-rosa, é que eu aconselho isto. Mas qualquer das formas, ele também não tem assim muita cobertura. Só se for uma pessoa que quer assim um aspecto mais natural, com um subtom rosinha, porque quem tem um subtom amarelo e quer mais cobertura, não vale a pena investir. O próximo produto é um primer para a cara, que é da marca Essence, que é o All About Matte, que é um primer para ficar com a pele matificada e não só, para reduzir os poros, entre outras coisas que pura e simplesmente não funcionam. Ou seja, este primer só serve para uma coisa, nós aplicamos no rosto e ele instantaneamente nesse momento elege o rosto mais sequinho. Mas é só no momento, porque isto não dura. Passado uma hora já estou a ganhar oleosidade na cara, portanto eu acho que ele não controla a oleosidade, não reduz os poros, não faz a maquiagem durar mais tempo, ou seja, ele não faz absolutamente nada, isto é dinheiro simplesmente jogado para o lixo. A nível de corretor que eu tenho para vos mostrar é este aqui da Elf, que é um produto que, bem, o que é que eu posso dizer sobre ele? Ele foi baratinho e não é que seja um produto mau, mas isto não tem cobertura suficiente e para quem tem as olheiras super carregadas como as minhas, isto por exemplo não vai funcionar. No entanto, para quem tem aquelas olheiras levezinhas e quer um produto que seja natural, com uma cor até bonita, acho que até é um bom investimento, que até é um investimento muito baixinho, porque isto foi super barato, eu não sei quanto é que foi o meu papai de hoje, eu não sei, a Elf tem produtos muito baratos, super acessíveis e alguns deles muito bons, eu preciso é descobrir quais. Em relação aos olhos, tenho vários produtinhos para vos mostrar, o primeiro é esta aqui, a Color Tattoo do Maybelline, que toda a gente adora e eu também adoro, atenção. O meu único problema é com esta aqui, com a dourada, que se chama Eternal Gold, é exatamente, a número 5, porque eu não consigo que ela fique longe nem na pálpebra, eu não percebo porquê, eu já tentei de todas as formas e mais algumas, mas ela fica acumulada, fica aos montinhos, não consigo usar como sombra, não consigo usar como base de sombra, eu não sei se o problema será da minha especificamente, ou se ela é mesmo assim, esta tonalidade ou por causa do pigmento, não sei, não consegue ficar homogénea, mas digam-me aí nos comentários se tem e se acontece o mesmo com vocês, que é para eu saber se é especificamente a minha ou se é da cor em si e da Color Tattoo, está bem? Os próximos produtos são delineadores e neste caso tenho aqui dois. O primeiro é da Selic, este delineador, eu tenho um problema grave com ele e fiquei muito chateada quando comprei, porque eu comprei um para mim e a minha irmã comprou outro para ela e o que é que se passou? O da minha irmã era excelente, super pigmentado, super cremoso, era fantástico e eu estava toda aconselada porque achava que o meu também ia ser, mas quando eu usei o meu, é duro, ele não desliza, ele não pigmenta e eu não consigo perceber porquê, porque é exatamente o mesmo produto, só que o dela veio bom e o meu não veio bom. E eu acho muito mal, nós temos que comprar um produto sem ter a certeza ou a garantia que ele venha bom ou exatamente igual ao anterior que nós tivemos. O próximo delineador é o delineador da MAC, que é capaz de trocar muita gente para usar aqui e não é que seja um mau produto, porque é um bom produto, só que ele é caríssimo e para quem já experimentou o delineador da Inglot, usar este aqui, é sério, é uma seceção, porque o da Inglot é muito mais barato, para ir metade do preço ou menos e acaba por ter uma qualidade muito superior, porque este aqui não é tão preto, não tem tanta durabilidade como o da Inglot, apesar de deslizar bem, fazer-me um traço muito facilmente, opá, tudo bem, ok, mas depois de experimentar o da Inglot, que é tipo 11 euros, nem sei ao certo quanto é que eu dei por ele, e usar este aqui que é para aí 20 e tal, acho que não vale a pena investir, para isso mais vale encomendar o da Inglot. E para quem não sabe, porque a Inglot só existe em Lisboa, eu sei, existe uma possibilidade para quem é do Norte ou de outra região, do país qualquer, comprar lá, que foi como eu fiz, eu mandei o mail e eles basicamente mandaram-me o delineador da Inglot por envio à cobrança, ou seja, pagamos mais um bocadinho, 3 euros e tal, por causa do envio à cobrança, mas podemos chegar com o delineador, o que é fantástico, e mesmo assim, ainda nos chega aos pés do preço deste. Outro produto que vos tenho para mostrar é este rimel aqui, da marca MUA, que é um rimel que também foi muito falado e por isso é que eu o encomendei, e basicamente o que é que eu tenho a dizer sobre ele? Não é que seja um mau produto, não é, mas isto é um rimel só se for assim para o dia-a-dia, porque ele é muito, muito, muito levezinho, ele não consegue dar volume, não consegue dar alongamento, eu só defino um bocadinho as pestanas, e ele, opá, é fantástico porque, por exemplo, ele não cria grumos, tem uma escova fantástica de silicone, separa muito bem as pestanas, só que não dá volume, não dá corpo à pestana, e por isso mesmo é que eu não gostei dele, apesar de ele ter sido assim super baratito. O próximo produto que eu vos tenho para mostrar é esta paleta aqui, da Make Up For Ever, que é uma paleta que foi provavelmente dos primeiros investimentos que eu fiz assim, quando comecei a gostar destas coisitas da maquilhagem, que ela é lindíssima, realmente é super apaixonante, tem embalagem, quando abrimos as sombras também parecem lindíssimas, parecem não, são lindíssimas, só que isto tem um problema muito grave, é que estas sombras, eu tenho muita dificuldade em conseguir pigmentação com elas, eu se passar assim o dedo com elas secas, eu basicamente só fico com os brilhinhos nos dedos, mais nada. Se eu experimentar usá-las molhadas, elas ficam um bocado mais pigmentadas, mas não é tão fácil que elas fiquem homogéneas e mesmo assim a pigmentação ainda fica um bocadinho a desejar. Isto comparando com outras paletas que eu tenho, da Naked, do Face, esta não vale mesmo a pena um investimento e ela é super cara, ela custa pai de 30 e tal euros, portanto, meninas, se algum dia virem, não se deixem perder pela sua beleza porque ela não tem qualidade e não vale a pena. Passando então aos produtos de lábios, eu tenho aqui estes batons para vos mostrar que são os batons que foram muito falados aqui pelo mundo do Youtube, porque eles são super baratos, tipo 1 euro e tal cada um, e isto encomenda-se no Ebay e eu vi imensa gente a falar deles e que os adorava e que os adorava e digo, ai eu tenho que ter, são tão baratos, eu tenho que ter, mas a verdade é que estes batons comigo não funcionam. Ok, eu acho que não é só comigo, eu acho que é difícil isto funcionar com alguém, mas pronto. Porquê? Eles são muito pigmentados disso, não há dúvida. Só que isto é um grande problema, aliás, vários grandes problemas é que isto depois de se meter nos lábios, quem é que os tira? Nem com desmaquilhante, aquilo nós temos que esfregar, esfregar, ficar com os lábios já todos vermelhaços e mesmo assim ele não sai na totalidade. E depois não é só isso, isto tem um cheiro horrível, cheiro mesmo mal e se vocês forem como eu, têm imensas dificuldades a usar produtos de lábios que não tenham um bom cheiro e depois não ficam confortáveis nos lábios, parece que têm sempre assim aqui uma milheca qualquer, nem sei, não gosto, não ficam confortáveis, não consigo. Não é que eles sejam mal pigmentados, porque não são, eles se pigmentam imenso e têm uma probabilidade enorme e uma cor super bonita, mas se vocês forem como eu e não gostarem de produtos que cheiram horrorosamente mal, porque cheiram horrorosamente mal e que sejam desconfortáveis e que eu tenha que esfregar os lábios de tal maneira até eles ficarem todos vermelhos para saírem, não vale a pena investir, por mais que seja 1€ cada um. O próximo produto é também um produto de lábios, este é da Sleek, que é um produto assim como o anterior, que basicamente é líquido, mas depois seca e fica mate nos lábios. Só que isto tem uma cor bonita, tem um cheirinho bom, só que eu não consigo que isto fique ao meu género nos lábios, isto fica tudo craquelado, tudo em ruinhas, não usou também. Não sei se é desta cor em particular, se as outras também serão iguais, não sei. Digam-me se vocês já testaram isto, também vos acontece o mesmo. E por último tenho aqui um produto de cuidados de pele, que é basicamente um desmaquilhador em gel da Sephora, que eu e minha irmã fomos seduzidas por uma promoção e então pensámos se calhar ele é tão bom como aquele desmaquilhador bifásico que eles têm, que é fantástico, mas a verdade é que isto não vale a pena o dinheiro, porque isto é mesmo muito esquisito. Ou seja, tipo, metem na pele e ele, como é que vou te explicar, ele não remove a maquilhagem, parece que borra, parece que está a borrar a maquilhagem pelo rosto inteiro. Então não dá para tirar a maquilhagem com isto de maneira nenhuma, quer dizer, até dá para tirar, mas isto fica tudo mal tirado e é super desconfortável, demora imenso tempo, portanto não sejam seduzidas por promoções como eu e minha irmã fomos e não me vistam neste desmaquilhante porque não vale a pena. E pronto meninas, estes foram os produtos que eu testei, usei e abusei e não consegui gostar de maneira nenhuma. Algum deles porque ou não sou de colombo, tomo de pele, mas até são bons produtos, outros porque não são bons produtos de maneira nenhuma, mas digam-me vocês se já testaram, usaram algum destes produtos, o que acharam deles, se concordam com a minha opinião, se têm uma opinião diferente, porque às vezes o problema é que pode ser meu, na verdade, e alguns deles foram, principalmente aqueles que foram por não se adequarem tanto ao tipo de pele ou assim. Digam-me também produtos que vocês usaram e não gostaram, porque nós às vezes também somos seduzidos pela internet e por produtos que vemos toda a gente a usar, mas que acabam por não funcionar connosco. Então digam-me aí qualquer coisa, porque é mais um dinheirito do que um pouco, porque como podem ter visto, este vídeo foi cheio de produtos onde foi dinheiro para o ar e nós também não queremos isso, portanto digam-me aí mais produtos que é para eu saber e estar assim bem alerta, está bem? Portanto, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não são subscritas. Um grande beijinho a todas e até ao próximo vídeo. Tchau!